Oi, oi, gente! Bom dia, feliz sábado pra você que está aí nos acompanhando. Olha só o Maricast, voltando aqui, né? Nova temporada, estamos de volta, estávamos com saudade. Cadê a animação do pessoal aqui, hein? É! Animação, tá vendo só? Porque nova temporada, o Maricast está de volta aqui, estávamos com saudade. Vocês estavam com saudade, gente? Muita, muita, mesmo. Todos com saudade, né? Com certeza. Pra estudar a palavra do Senhor, bater esse papo muito bom aqui sobre a Bíblia, sobre o estudo da lição da Escola Sabatina. Então, acabou a saudade, vamos agora voltar com tudo nessa nova temporada aqui do Maricast. E, só pra eu te situar, nós estamos comemorando aqui um retorno, mas vai que você está conhecendo a gente agora, né? Deixa eu te situar. Nós aqui, o Maricast, somos um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal, que fica em Belém do Pará. Você já conhece? Ainda não? Então, vem conhecer. Coloca no Google aí, chega aqui e vem conhecer. Nós temos cultos aqui aos sábados, nas quarta-feiras, né? Corrijam aí no domingo. Então, venha conhecer a gente, né? Você será muito bem-vindo. Traz sua família, seus amigos e vem conhecer, tá? Então, o que a gente faz aqui aos sábados? A gente estuda a Bíblia, né? Porque somos uma igreja que ama a Bíblia. Então, nós estudamos a palavra de Deus, que faz essa conexão ficar mais forte entre a gente e o nosso Papai do Céu lá. Então, você é nosso convidado para ficar aqui com a gente para estudar a Bíblia. E a gente tem um aliado aí, nós os Adventistas. Deixa eu te explicar aí, já que você está chegando por aqui. Nós temos uma ferramenta que nos ajuda nesse estudo da Bíblia, que é a lição da Escola Sabatina. E aí, nós todos os dias estudamos um determinado tema, nos aprofundamos ali, tudo com base na Bíblia. Tem lição para todo mundo, até para os bebezinhos, para os adolescentes, para os jovens e os adultos, que é a lição que nós vamos estudar agora, né? Vamos recapitular um pouquinho e já entrar na lição nova, que é para você estudar junto com a gente, tá bom? Agora, deixa eu parar de falar, porque meus convidados aqui precisam falar também. Porque eu não estudo a lição sozinha aqui, né? Eu tenho convidados sempre aqui, muito especiais com a gente. E hoje eu vou fazer diferente, viu, Adonaldo e Fábio? Vou fazer diferente. Eu sempre apresento eles, mas como hoje é um dia especial, que nós estamos voltando aí, né? Nova temporada, eu quero que eles se apresentem. Até porque hoje a gente tem o pastor aqui da igreja, né? Então, para vocês conhecerem os nossos convidados. E aí vocês já fazem o convite para eles virem conhecer aqui o espaço, né? O pastor aí como o anfitrião aí da nossa igreja, o Cindeval também. Então, se apresentem aí, muito bem-vindos. Bom dia, Gerlane. Feliz sábado para você. Feliz sábado. Feliz sábado para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui participando aqui do Maricast. E quero dizer para você que o meu nome é Gleidston do Nascimento. Gleidston do Nascimento. Eu sou pastor aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Nós somos uma comunidade que estamos buscando cada dia mais crescer no conhecimento do nosso Deus, refletindo a imagem de Cristo Jesus, né? E aproveito também, Gerlane, para mencionar que nesse domingo, dia 1º de setembro, nós vamos ter o início de uma nova série aqui no nosso Espaço Novo Tempo Marizal, que é a série Encontros com Cristo. Olha só que maravilha. O episódio número 1 vai ser nesse domingo, dia 1º de setembro, no caso amanhã. Amanhã estreia. Exatamente. Aí nós vamos fazer 1, 8 e 15, a série Encontros com Cristo. E você que está nos acompanhando aqui, nesse estudo especial da Bíblia aqui com a Gerlane, com o Cindeval, comigo, você é nosso convidado para estar conosco presencialmente. Ah, presencial. Presencial. Nós vamos ter a transmissão também pelo nosso canal no YouTube. Mas você que quiser vir aqui e sentir o calor humano, a nossa rua é Oliveira Belo, número 515. Vai ser muito bom receber vocês aqui. Se você não puder vir presencialmente, Espaço Novo Tempo Marizal no YouTube. E nós estamos aqui para receber os nossos amigos. Que horas que o pessoal tem que estar aqui? 19 horas, todos os domingos, é o nosso encontro especial de adoração nos domingos. Aí amanhã começa a série, então vem logo amanhã para pegar desde o início, né? Exatamente. Para já ficar, já fazer o acompanhamento aí. Ah, e inclusive quem não puder vir presencialmente, como o pastor falou, já se inscreve no canal aí, né? Que aí não vai perder nada, vai receber as notificações. Então se inscreve aí no canal que você está assistindo e fica ligado aí nessa novidade, tá? Temos aqui também, sim, Deval, muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, eu que agradeço. Um feliz sábado a todos, um bom dia. E é uma satisfação poder estar participando dessa volta, né? Sim. Daqui do Maricast, do podcast aqui do Marizal. E só reforçando também o que o pastor já anunciou, né? Nós também temos uma classe bíblica, né? Aos domingos, que é sobre o livro de Daniel. Nós estamos estudando sobre o livro de Daniel, todos os domingos, às 17h30. Então, nós já temos um grupo que está estudando conosco, estamos no início ainda, né? Estudamos o primeiro capítulo, domingo passado. Então, se você tiver interesse, você que está nos assistindo, venha também domingo, às 17h30. E aí já participa da classe e já fica para o culto, para a série. Pronto, olha só. E está começando também. Isso, está começando também. Pronto. Então, todo mundo já dá tempo de participar ainda, né? Com certeza. Já pega do início. Então, você vem logo embora, às 17h da tarde, aqui para a igreja. Já fica, já acompanha tudo, que vai ser uma benção. E não se preocupe com a fome, porque sempre tem um lanchinho. Ah, mas olha aí. Após o estudo. Quem estava pensando e não vi, agora mudou de ideia, né? É o diferencial. É o diferencial. Então, tenha um lanchinho aí para o pessoal, né? Mas não venham só pelo lanche, não, tá? Mas está certo, olha só. Então, essa igreja está em movimento, tem muita coisa acontecendo, né? Você pode acompanhar nas redes sociais aí para saber um pouco mais do projeto. Se não pegou tudo, vai lá na rede social, né? Já se atualiza, que é a rede social da igreja? Espaço Novo Tempo Marizal, nosso canal no YouTube. E no Instagram, Adonaldo? Espaço Novo Tempo Marizal. Pronto. Já segue, já vê tudo o que está acontecendo. Já fica por dentro aí e vem participar com a gente. Mas estamos aqui para estudar a lição, né? Isso. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente estuda a semana inteira, aí vem para a igreja e aí daqui a pouco vai ter culto, né? Mas nesse momento, eles estão recapitulando o que estudaram durante a semana, né? Porque, olha só, é tão legal esse momento da escola sabatina, né? Porque, assim, você estuda lá na sua casa, no seu culto familiar e tudo. E aí, você vai para a igreja e conversa com os amigos. E aí, troca essa ideia, né? Sobre esse estudo. E aí, a mente, né? Meio que se abre, assim, para novas ideias. E é por isso que é muito bom estudar junto. E eu convido você para estudar junto aqui com a gente. Inclusive, estamos entrando na lição número 10. Então, durante a semana inteira, estudamos a lição 9. E aí, eu queria que vocês comentassem, bem resumidamente, sobre o assunto que foi debatido nessa lição 9, né? Que o pessoal está, nesse momento, agora, discutindo ali. E a lição tem como título Controvérsias em Jerusalém. O que foi, mais ou menos, que aconteceu? Quais foram os relatos aí dessa lição, pastor? Eu acho que um ponto que a gente pode destacar é que Jesus era um habilidoso teólogo. Ele tinha a capacidade de dar respostas, assim, intrigantes, satisfatórias para problemas teológicos que se apresentavam para ele. Estavam sempre tentando encontrar uma, colocar uma casca de banana no caminho de Jesus para pegar ele tropeçando. Então, questões que envolviam tributo, questões que envolviam a doutrina da ressurreição e também a questão que envolvia o maior dos mandamentos, essas questões centrais que foram discutidas na lição que nós estudamos essa semana que se passou, demonstram que Jesus tinha a incrível habilidade de dar as respostas certas para as pessoas que queriam encurralar ele em alguma questão, né? Então, esses foram alguns desses elementos que foram apontados na lição que nós estudamos. E também é interessante que a lição mostrou que os primeiros capítulos do livro de Marcos, né? Até o capítulo 10, assim, é como se Marcos, ele, ali, em três anos e meio, ele apresentasse ali. Mas a partir do capítulo 11, ele começa agora a se demorar nesses últimos dias de Jesus. Então... É como se ele estivesse diminuindo um pouquinho a velocidade, né? E agora começa a destacar cada dia desses últimos dias de Jesus. E aí você vê Jesus, então, indo a Jerusalém, Jesus sendo ovacionado, né? Como o rei. E tem a questão também do templo, né? Quando ele chega ali e expulsa os vendedores do templo. E essa relação Jesus e o templo, ela já faz parte, digamos assim, do fim, né? Do seu ministério, mostrando essa relação que teria da sua morte com o que era feito no templo, o que eram os sacrifícios. E já vai ligar com a lição dessa semana que começa hoje à tarde, né, pastor? Exatamente. E aí, a gente entrando aqui, né? Na próxima lição, o que tem como esse título, né? Que a gente já deu uma introdução aqui dos últimos dias. É um tema denso, né? Quer dizer, depende. Que aí a gente faz aquela pergunta, né? Essas profecias se cumprindo, elas despertam em você medo ou esperança? Como que é, né? Eu, pelo menos, tenho um misto, assim, né? Que eu não vou dizer assim, ah, não, é 100%. A gente fica assustado um pouco. Isso assusta um pouco, né? Essas coisas, principalmente quando nós vemos elas se cumprindo, né? Mas nós temos que batalhar todos os dias pra que nós possamos ter a esperança em Jesus e ter essa credibilidade na palavra de Deus pra poder seguir firme nesse propósito que nós estamos almejando, que é o céu, né? E aí ela traz ali o verso, começando logo do verso pra memorizar. Esse verso, inclusive, é tão bonito, assim. Eu, pelo menos, acho ele, assim, confortante, né? Que vem o Filho do Homem nas nuvens com o grande poder e glória. E ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 26 e 27. Não sei se alguns de vocês já sonharam com a volta de Jesus, já? Já. Já, pastor? Já. Você já sonhou também? Eu tive, antes de eu me tornar adventista, do sétimo dia, eu acho que eu tinha aí uns 12 a 13 anos, eu tive um sonho colorido, porque é difícil de sonhar colorido, geralmente é preto e branco, né? E eu via Jesus vindo, assim, com vários anjos, milhares de anjos, só que ele vinha, assim, tipo um tapete voador, num sonho. E eu via a terra se rachando, as pessoas caindo nas valas, nas crateras que eram abertas, e eu correndo pra socorrer as pessoas. E aí eu escutava um som muito forte, que eu entendia que era, hoje eu entendo que era uma trombeta, e eu olhava pra cima e então via Jesus voltando. Isso foi tão impactante que eu disse pra minha mãe, quando eu acordei, eu disse, mãe, Jesus está voltando. Ela disse, ah, meu filho, amém. E eu disse, mãe, eu quero procurar uma igreja. E aí, naquele dia eu fui numa igreja, não fui adventista, mas eu vi que no ano seguinte, nós tivemos o contato com a igreja adventista, e a imagem que eu vi no meu sonho foi a imagem que tinha dos folhetos da igreja que anunciavam a volta de Jesus. Olha aí, pastor, você sabia dessa? Não, não sabia, estou sabendo agora. Olha só, olha o testemunho, né? A partir de um sonho que, nossa, muito emocionante mesmo, de fato. E o senhor, pastor, já sonhou? Já sonhei com a volta de Jesus, já. Eu morava no Conjunto Maguari, aqui em Belém do Pará, e na frente da minha casa tinha um pé de castanha. Não é castanha do Pará, uma outra castanha, sabe qual é, né? É a castanhola. É a castanhola. E eu lembro que ela fazia um... Ela tinha uns galhos assim, e eu imaginava Jesus voltando por ali, né? Eu tinha sete, oito anos isso, né? Eu toda vez que penso na volta de Jesus, eu penso que se eu estivesse naquela posição da minha casa lá, na Alameda 31, casa 7, a minha mãe, se estiver ouvindo isso, vai ter a nostalgia dela lá. Eu imaginava Jesus voltando assim, por detrás daquele pé de castanha, ou castanhola, como o Sedevó falou. Nós estamos falando sobre essas questões nostálgicas que aconteceram, e a lição traz aqui algumas lições que vêm do passado, né? E aí, ele predizendo ali algumas coisas, e eu queria que vocês comentassem, porque é meio que a parte principal da lição, né? Uma profecia sobre o destino do templo de Jerusalém, e a segunda vinda de Cristo, como se procedeu tudo isso aí que ela está detalhando nessa lição, para a gente tomar como lição para os nossos dias? Um elemento muito importante que a gente tem nessa lição, é porque a questão geográfica, ela parece trazer para a gente os elementos que Jesus evoca, porque nós vamos começar a ouvir um sermão. Mas o lugar onde esse sermão está sendo pregado, ele é absolutamente significativo. Toda vez que você vai falar, é muito importante você saber onde você está, o público que você está falando, são elementos que vão te ajudar a você transmitir a sua mensagem com eficiência. E Jesus está no templo, ele vai pregar no templo. E eu acho que, na minha opinião, traz um peso de significado especial para esse sermão que Jesus prega, é porque ele avaliou a oferta da viúva pobre. Eu, inclusive, nós tivemos o final de semana de mordomia, alguns dias atrás, e eu preguei, inclusive, sobre isso na Igreja do Telégrafo, que foi a questão assim, a gente quase não para para pensar, mas Jesus avalia a oferta que a gente dá e a disposição de quem está ofertando, o coração de quem está ofertando. Então, esse é o contexto, esse é o cenário, Jesus está no templo. E o templo, Scherlani, tinha um valor patriótico. Era uma bela estrutura. Era uma estrutura fantástica. Então, quando Jesus vai falar as palavras impactantes dele ali, falando que aquilo não ficaria de pé, aquilo dali soou, teve uma conotação apocalíptica. Com certeza, os discípulos pensaram assim, bem, mas se não vai ficar pedra sob pedra, isso é o fim do mundo. Nós estamos falando do fim do mundo. Então, a partir daí, baseado também nos textos paralelos, de Mateus 24 e 25, a gente sabe que os discípulos perguntaram, Senhor, então fala para a gente dos sinais do fim do mundo. E aí, Jesus faz uma mescla de vários eventos. Então, eu acho que esse elemento da conexão geográfica, que a gente pega o final do capítulo 12, e a gente pega os elementos mais importantes do capítulo 13, que você falou que é a essência da lição dessa semana, a partir desse cenário de Jesus pregando no templo, a gente tem todos os desdobramentos dos temas que nós estamos conversando aqui. E é interessante porque Jesus elogia a oferta da viúva no contraste daquilo que acontecia no templo, do que era arrecadado no templo. Porque ela dá tudo o que ela tem no sentido de adoração e de missão, e ali, com aquele templo que era luxuoso, não era o primeiro templo, mas era um templo luxuoso, ali os líderes religiosos estavam se enriquecendo à custa do templo, que era a casa de Deus. Então, Jesus faz essa mensagem realmente impactante, que incomoda, eles não conseguem entender por que ele elogia a viúva, e ao mesmo tempo, agora ele vai e se volta para o templo, dizendo assim, olha, o que essa viúva está fazendo vai ficar, vai perdurar, mas o que está aqui de físico, daquilo que vocês se valoriam, vai cair por terra. E eles esperavam o elogio, eles ficaram surpresos porque, nossa, a gente doando tanto, grandes quantidades, e aí Jesus vai e exalta o valor de quem fez aos olhos deles, menos, né? Mas deu tudo. Mas deu tudo. E eles davam o que sobrava, né? E aí é uma profunda, é uma lição profunda sobre a gestão de recursos, né? Sim, sim. Que Jesus traz nesse momento. Mas, acho que a lição maior é que doar a causa de Deus não depende dessa, dessa quantidade, desse valor. E é isso que a gente precisa aprender profundamente nos dias de hoje, né? Aí a gente vai desenrolando aqui essa lição e vai trazendo sobre as provações que nós passamos nos nossos dias de hoje, né? Eu sempre gosto de relacionar essas lições que nós vamos tomando aos nossos dias. E aí a lição faz uma provocação aqui se a gente já foi provado por seguir a Jesus. Eu queria perguntar pra vocês aí se algum de vocês lembra de algo que já passaram, assim, na vida sobre provações, se você já foi provado em algum momento por seguir a Jesus? Alguém tem uma recordação? Assim, eu lembro quando eu era adolescente com relação à escola, né? Com relação ao sábado. Até então ainda não havia algumas leis que hoje existem, né? Que nos dão alguns direitos. Quer dizer, os direitos já existiam, mas eu lembro que eu fiquei reprovado. Por causa de uma matéria, de uma prova que eu não pude fazer no sábado. E o professor irredutível, a diretora da escola também foi irredutível, e eu acabei sendo prejudicado por isso. Eu, assim, perseguição... Não consigo me lembrar de algum elemento, assim, prático, né? Eu só fico pensando, Gerlani, que... Na minha vida pessoal, pelo menos, né? Mas eu fico pensando, assim, que essas pequenas provações que a gente vem enfrentar na nossa vida hoje, elas são, assim, um preparo que a gente vai ter para um período de perseguição ferrenha, né? Então, se a gente... Se a gente vacilar, agora, a gente está, pelo menos, recebendo um sinal do Espírito Santo que a gente precisa se qualificar mais. Porque os tempos que virão são tempos ainda mais sombrios. E agora, é como a gente brinca aqui no Pará, é só um esquente para a gente se preparar para o cenário complicado que vai vir pela frente, né? É só um treino, um exercício. É só um treino. Exatamente isso, pastor, foi direto ao ponto. Quando eu puxei essa pergunta, eu ia, inclusive, emendar, né? E dizer assim, bom, temos essas provações, e aí a gente tentar lembrar, assim, realmente foi difícil aquele tempo, aquele momento, né? Mas eu contornei, né? Com certeza você depois conseguiu contornar a questão. Eu tive que pagar dependência, né? Porque aquele tempo você podia pagar dependência. Mas aí tinha a solução, né? Tinha a solução, mas... A solução. E aí, hoje a gente vai trazer isso para hoje, que a gente vai entrar aqui nessa questão da perseguição de fato. Então, como o pastor falou, direto ao ponto, essas coisas que a gente passou, são pequenas diante do que virá. Isso. E é isso que você está colocando, Gelani, é interessante que a lição apresenta, porque o pastor comentou aqui que Jesus, ele fala, quando ele fala do templo, que o templo vai ser destruído, e os discípulos, então, perguntam ao Senhor que sinais, o que vai acontecer. Mas Jesus, ele foca mais no que eles iam sofrer. Ele diz, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por isso. Então, Jesus não estava preocupado em dar para eles sinais dos últimos dias ou da sua volta. Ele estava preocupado em alertar os seus discípulos que eles precisavam se preparar para o que vinha, que eles deveriam estar prontos, preparados, que não ia ser fácil, que Jerusalém ia ser sitiada, que eles teriam que fugir. Então, Jesus estava mais preocupado em alertá-los do que realmente dar a eles, olha, esse é sinal, esse é outro sinal. Então, isso também chama, eu estava lendo um pensamento de Santo Agostinho em que ele diz o seguinte, Deus tinha um filho na terra que não tinha pecado, mas não sem sofrimento. Então, eu sou um filho de Deus aqui, você e nós somos, e às vezes a gente quer passar pela terra sem sofrer. Mas ser um filho de Deus, ser um cristão, é passar por sofrimentos. Realmente. Dito isso, pastor, eu quero entrar aqui nessa questão para a gente ir avançando, que vem trazendo ali no meio da semana a grande tribulação. Falamos aqui sobre pequenos imprevistos que nos assolam aí na vida, mas a Bíblia vem trazendo lá em Marcos 13, 19 sobre uma aflição. Mas não é uma aflição qualquer que ele vem dizendo, ele vem dizendo que é tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. E nem jamais haverá. Então, é algo assim que nós precisamos compreender. Não é, pastor? Inclusive, é legal para tirar as dúvidas das pessoas que estão assistindo de repente sobre o que ele falava, porque ele falou isso naquela época, né, sobre grandes, alguns sinais que viriam ainda, e ele diz inclusive, o senhor pode até falar o verso completo aí, que isso ainda iria acontecer e Jesus não voltaria antes que isso acontecesse, mas se iria acontecer naquele momento ou se ainda vai acontecer. Explica um pouco para a gente como que se dá isso para as pessoas poderem entender sobre essa questão dos sinais. Uma coisa que a gente precisa entender, Gerlani, é que assim, os discípulos acreditavam quando Jesus falou que não ia ficar pedra sob pedra, eles falaram isso é o fim do mundo. Senhor, então fala para a gente quais são os sinais. Aí Jesus começou a falar de vários sinais, ele falou de terremotos, de guerras, de rumores de guerras, ele falou de perseguição, de falsos cristos, falsos profetas, ele falou de todos esses sinais que estão presentes dentro desse capítulo. Só que Jesus misturou os eventos que iriam acontecer naquela época, antes da cidade de Jerusalém ser destruída, do povo ser destruído, da cidade santa ser destruída, ele misturou os eventos daquela época com os eventos que iriam preceder a sua vinda. Jesus fez isso de forma proposital, logicamente, ele fez isso porque ele não queria tirar a esperança do coração dos discípulos e não era necessário que ele avisasse eles, olha, ainda vai ter mais dois mil anos para depois eu voltar. Não, ele não fez isso, ele misturou os eventos que apontavam para o apocalipse ali, da nação, com a mensagem profética, apocalíptica, dos sinais dos tempos antes da volta do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Ele fez isso propositadamente. Até porque ele sabe que uma vez eles morrerem, Jesus haveria voltado para eles ali. Exatamente. E aí dentro de todo esse contexto tem a parte que me empolga bastante assim no nosso estudo, que é a questão do abominável da desolação. Ele aponta isso no verso 14 quando ele diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então assim, o que é o abominável da desolação? Eu gosto muito da postura do autor da nossa lição, que ele não é categórico, fechando a questão, mas nós entendemos que o abominável da desolação ou abominável, abominação desoladora, que também é chamada, nós entendemos isso como um vasto sistema que anuvia o ministério de Cristo no santuário celestial e promove perseguição do povo de Deus. Em outras palavras, o abominável da desolação ou abominação desoladora, ela é um sistema religioso e civil também que tenta confundir as pessoas sobre o que Jesus está fazendo no santuário celestial. E promove perseguição. Então são essas duas características. E Jesus, como um profeta, o maior de todos os profetas, ele falou assim, olha, quando vocês virem o abominável da desolação vindo, quem lê entenda, então vocês saibam que está na hora de vocês saírem da cidade. Jesus deu um aviso. e hoje nós sabemos que essa abominação desoladora para o tempo deles era o governo romano que iria vir no ano 70, iria destruir a cidade e tal. Quando eles vissem as bandeiras aparecendo, então, puxam para os montes. Vocês que são do caminho, vocês que são da seita do caminho, como eram chamados os cristãos ali da época que seguiam o caminho de Jesus. Porque haveria uma grande perseguição. Então, nós vemos a abominação desoladora na sua fase civil nos tempos de Jesus e nós estamos também vendo que essa abominação desoladora ela vai vir numa nova fase, na sua fase religiosa, para continuar fazendo as duas coisas que ela fez naquela época. Anuviando o ministério de Cristo no santuário celestial e promovendo perseguição ferrenha. Aí entra todos aqueles elementos importantes para quem está nos ouvindo aqui. Será que nós estamos realmente preparados espiritualmente, alicerçados na Bíblia, alicerçados na Palavra para passarmos por esse vale de perseguição e angústia? E só para a gente entender melhor sobre essa abominável desolação, venha para a classe bíblica de Daniel. Olha só, para aprofundar. Isso, porque Jesus faz essa referência ao profeta Daniel. Então, se Jesus se refere ao profeta Daniel, então, porque Daniel tem o seu valor, o seu respaldo, para a gente poder compreender melhor esse sistema que ele se inicia em 538 e vai até em 1798 mudando os tempos e a lei e perseguindo o povo de Deus. A lição é lá, iria entrar agora na questão da vinda do filho do homem. Mas eu quero deixar que o convite para as pessoas virem aqui para aprofundar um pouco sobre esses sinais, sobre a vinda do filho de Deus, porque é maravilhoso estudar sobre isso, nos dá uma esperança. Mas, como a gente já está quase encerrando aqui, vocês acreditam que já passou tão rápido? Pois é, é uma pena, é um estado tão bom. Não é isso? Mas aí as pessoas podem vir aqui para continuar, não é, pastor? Podem vir aqui para continuar. Inclusive, podem até escrever perguntas, mandar perguntas para a gente aqui. Exato, interagir aí nas mensagens. A gente pode comentar no próximo, no outro programa. Verdade, ela pode ser respondida no próximo episódio, as perguntas que ficaram. Então, para a gente ir finalizando aqui e encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo e para quem está acompanhando esse estudo e quer um pouquinho mais, uma fala assim para poder ter uma esperança. Porque estão acontecendo coisas perturbadoras, nós sabemos, né? Nossos dias estão, nossa, não tem nem como explicar. tem dias que a gente não consegue ter um pouco de esperança para seguir. A gente fica procurando ali e parece que não vê, parece que para todo canto que se olha são só coisas ruins que acontecem. Então, está todo mundo muito assustado, está todo mundo muito assim, cada vez que ouve, assiste notícias, fica cada vez mais assustado. Então, diante desses acontecimentos, inclusive, a lição traz essa questão, como que a gente pode usar esses fatos e mostrar para as pessoas que nós temos uma promessa que vai ser cumprida, nós ainda podemos ter esperança nisso e nesse grande acontecimento que vai vir para acabar com todo esse sofrimento. Queria que cada um de vocês pudesse deixar a justificativa para que essas pessoas ainda pudessem acreditar na palavra de Deus e ainda ter essa esperança. Eu acho que o elemento bíblico é realmente algo importante que a gente pode aplicar na nossa vida pessoal e Jesus termina essa sessão falando sobre a parábola da figueira. Ele diz assim, vocês vão saber que tem fruto pela aparência, vocês vão ver que as folhas apontam que tem frutos, vocês vão saber distinguir o tempo. Nós estamos vivendo num tempo, Gerlani, que as pessoas precisam discernir o tempo que elas vivem. A gente não está vivendo em tempos normais e como um certo pregador certa vez diz, nós estamos vivendo em tempos emprestados porque os dias são difíceis, daqui a alguns dias eles vão acirrar ainda mais essa perseguição, mas a gente precisa estar atento, a gente precisa ser autodisciplinado espiritualmente falando. E aqui eu termino a minha fala lendo Marcos capítulo 13 quando ele diz assim, o verso 37, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Então nós precisamos ter esse olhar de vigilância, estarmos atentos, sermos homens e mulheres de oração, persistentes a cada dia, porque diante do cenário que a gente está vivendo, nós assim como podemos discernir uma árvore que tem frutos, nós precisamos ser pessoas que tenham esse discernimento do tempo que a gente vive também. Eu encerro com as palavras do profeta Daniel, já que Jesus se refere a Daniel nas suas palavras, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo teu povo e todo aquele que foi achado escrito no livro. Então, realmente, este mundo vai passar por um momento de angústia, a gente vê que o que está acontecendo tudo se caminha para o fim, mas a gente não deve temer porque Jesus, ele mesmo vai se levantar para nos defender, para defender a nossa causa, para poder estar do nosso lado, para cuidar da gente, e todos aqueles que creem nele, que aceitam ele como salvador e senhor, se sintam seguros nessa promessa, nessa certeza de que ele será o nosso defensor nesses últimos dias. Amém, amém, nossa esperança, né? Olha, encerramos hoje por aqui, né? Semana que vem tem mais, nós não vamos nos encontrar novamente, outros convidados, né? Mas vocês já estão convidados para retornar aqui, tá? Obrigado, por favor, já retornem, já passem ali, já assinem o contrato, né? Ainda tem contrato aí, né? Tem que assinar, tem que poder voltar aqui. Mas vamos encerrar com uma oração, por gentileza, o pastor pode orar para a gente, né? E você, ah, inclusive, antes da oração, que a gente já se despede, só fazer um convite para você que está assistindo a gente para se inscrever aí no canal, né? Para acompanhar os conteúdos que vocês viram, que eles começaram aqui dizendo algumas das coisas que acontecem por aqui. Mas tem muito mais coisas que vão acontecer e você vai poder acompanhar. E também fica por aí ainda que tem a transmissão do nosso culto, né, pastor? Após aqui a Escola Sabatina você assiste o culto. Inclusive o orador é o pastor Gledeson. Então, olha aí. Ele já vai sair daqui correndo para lá. Já sai, já continua com ele a mensagem, então não desconecta aí, né? Dá só um tempinho de tomar água, caso você não possa, né? Não possa ter vindo hoje. Então, só toma uma água, volta, conecta de novo que vai ter mais Palavra do Senhor ali para você passar um sábado assim abençoado por Deus, né? Excelente. Eu quero só destacar uma observação, Gelana, que eu falei no começo sobre o nosso Instagram da igreja. O nosso Instagram da igreja é Espaço NT Umarizal, tá bom? Espaço NT Umarizal. Só abrevia o novo tempo, então ao invés de escrever todo completo, você põe espaço, NT Umarizal. Segue a gente lá. Pronto. Sigam lá para vocês saberem tudo que está acontecendo por aqui e vem conhecer também, né pastor? Isso aí. Então, vamos encerrar com uma oração. Vamos lá. Vamos lá. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado Senhor por esses momentos aqui que nós relembramos alguns elementos importantes da Tua Palavra. Nós queremos pela atuação poderosa do Teu Espírito sermos pessoas que estejam vigilantes, atentas, discernindo o tempo em que vive e nós queremos sobretudo ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a se prepararem também para o cenário profético dos últimos dias e para que nós possamos encontrar com o nosso amado Salvador Jesus Cristo quando Ele retornar. abençoa-nos, abençoa cada pessoa que está assistindo essa transmissão nesse momento. Nós te agradecemos e te louvamos Pai em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi de grande aprendizado. Gostaríamos de falar mais, estudar mais, mas fica para a próxima oportunidade. Foi muito gostoso. E aí o pessoal continua estudando, né? Isso foi só aqui um começo, um start para eles continuarem estudando. Tá bom? Combinado então? Então, um grande abraço para você. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, né? Você acompanhando a nossa transmissão. Que Deus possa abençoar grandemente você, sua família, todo mundo que estiver assistindo aí com você. E que você possa, né, retornar aqui ou maratonar os outros episódios aí para continuar estudando a palavra de Deus. Tá bom? Um abençoado sábado e uma semana na presença do nosso Senhor Jesus. Gente, o Maricast aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal. Até mais! Até mais!